Está reaberta a sessão. Passemos a ordem do dia. Queria só fazer uma breve saudação, saudar todas as deputadas que já passaram pela casa, as deputadas que aqui estão, nobres colegas. Queria parabenizar também o presidente Bacelar por essa iniciativa. É muito importante que todas nós passemos por aqui, experimentemos essa sensação, tenhamos essa experiência. Quero aproveitar também e anunciar a presença do vereador Magrão Nobre, de São João do Meriti. Seja bem-vindo, vereador. Aproveitando também para anunciar a presença do vereador Raoni, de Volta Redonda, sejam bem-vindos, vereadores, à casa. Anuncio. Em votação, em segunda discussão, projeto de lei número 2150, de 2013, da autoria do deputado José Luiz Nancy, que obriga as concessionárias de pedágio a fixar o cronograma de obras do programa de exploração do lote previsto no contrato com o governo do Estado. Pareceres da emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça, contrário. De transportes, contrário. E de obras públicas, contrário. Relatores, deputados Luiz Paulo, Daniele Guerreiro e Edson Albertacci. Como todos os pareceres de emendas de plenário foram contrários, estão rejeitados. Em votação, projeto original. As senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Vai autógrafo. Anuncio. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei número 5778, traço A, barra 2022, da autoria da deputada enfermeira Rejane, que altera o artigo 1º e seu parágrafo único da lei número 5.861, de 6 de janeiro de 2011, e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. A presente proposta recebeu duas emendas. A presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 1161, barra 2019, da autoria do deputado Rosenberg Reis, que denomina deputado Ampliado Cabral, o poupa-tempo do município de Duque de Caxias, localizado no Caxias Shop. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. As senhoras e senhores que aprovam a matéria, permaneçam como estão. Aprovada vai a autógrafo. Anuncio, em votação, em primeira discussão. Projeto de lei número 2005, barra 2016, da autoria do deputado Tiago Pampolha, que dispõe sobre a reserva de espaço para a divulgação de informações de utilidade pública nas partidas de futebol, realizadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões da Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas de esporte e lazer favorável, com a emenda número 3 da Comissão da Constituição e Justiça e de Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Novos pareceres à emenda de plenário das comissões da Constituição e Justiça favorável, de esporte e lazer favorável e de Orçamento e Finanças, Fiscalização e Controle favorável. Relatores, deputados Chiquinho da Mangueira, Marcelo do Seudino, Rodrigo Amorim, Rosenberg Reis, Charles Batista e Márcio Canella. Em votação, as emendas da Comissão de Justiça ao projeto. As senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A emenda de plenário. As senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto de lei é assim emendado. As senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei número 3019, barra 2017, da autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a fixação de cartazes, informando a proibição da cobrança da taxa de extravio em estabelecimentos específicos e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda. Da defesa do consumidor, favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. E de economia, indústria e comércio, favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados. Rafael Pissiani, Marcelo Cabelereiro e Valdeque Carneiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu duas emendas e aprova e retorna às comissões técnicas. Anuncio. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4528, barra 2018, da autoria do deputado Atla Nunes, que dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção da Saúde e da Doença Mieloma Múltiplo, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de saúde, favorável, de assuntos municipais de desenvolvimento regional, favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados, Maxi Lemos, Mônica Francisco e Eleomar Coelho. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação o projeto. As senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira. Aprovado em primeira. O projeto retorna em segunda discussão. Muito bem! Anuncio em primeira discussão. Projeto de lei número 4362, barra 2018, de autoria do deputado Wanderson Nogueira, que declara a Praça Getúlio Vargas de Nova Friburgo como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade de Cultura favorável com emenda e de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável com a emenda da Comissão de Cultura. Relatores, deputados Luiz Paulo e Carlos Macedo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação a emenda da Comissão de Cultura. As senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. As senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. vai à redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, me desculpe interromper, mas eu não posso deixar de registrar a presença do vereador Edton Dias, do PDT, da cidade do Rio de Janeiro, uma representação legítima e contundente da Zona Oeste. Então, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui. Obrigada, presidente. Nada, deputado. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei nº 2766-2020 da autoria do deputado Marcelo Cabelereiro, que dispõe sobre o prazo de validade de lauda e perícia que atestam o transtorno de espectro autista no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável e de saúde favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Rosane Félix e doutor Deodal. Em discussão. Eu discuti, presidente. Este projeto, já existe uma lei para esse projeto, então a gente precisa fazer com que ele seja devolvido à CCJ para reavaliar e, inclusive, indicar a prejudicabilidade deste projeto. Então, é isso que eu sugiro à presidência. Senhor presidente, estou me escrevendo também. Na linha do deputado Pacheco, esse projeto, além de ter essa possibilidade de ter que se votar pela prejudicabilidade, e só poderia ser só lá na CCJ, porque, em tese, lá ele já passou, mas também porque a escrita desse projeto, na questão dos prazos, está gerando também muitas inconformidades. Além do mais, o projeto, salvo erro de memória, até ainda há pouco tinha recebido 11 emendas. Então, a nível de colaboração, porque, um, tem polêmica, dois, tem a questão da prejudicabilidade. E porque, mesmo que hoje não iria votar porque recebeu 11 emendas, eu me associo à proposta do deputado Pacheco de remeter à CCJ para analisar essa possibilidade da prejudicabilidade e, se for até o caso, como superar. Exato. Mas, também, associando a mesma proposta. Presidente, só para fazer também uma... registrar a presença do vereador Raoni Ferreira, de Volta Redonda, que estava conosco aqui também. Então, só para registrar e deixar um abraço aqui ao nobre e amigo e colega vereador Raoni. Obrigado. 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 A presidência vai deferir o pedido de vossas excelências e retornar o projeto à Comissão de Constituição e Justiça. Questão de ordem, presidenta. Pela ordem, deputada Dani Monteiro. Muito brevemente, falava até aqui com a deputada Tia Ju, que faz parte da mesa, para que nós, ao final da sessão de hoje, pudéssemos ler os requerimentos de inclusão na pauta, que ontem, em almoço com o presidente, acordamos que os projetos das deputadas e proposições dos deputados que tratassem da temática de gênero fossem aqui incluídos na pauta. Então, já entreguei para a Tia Ju aqui e para a mesa um requerimento de inclusão de um projeto de lei, meu. E, caso outros deputados também tenham, acho que a deputada Tia Ju está responsável pela colheita desses requerimentos de inclusões. Exatamente. Conforme foi deliberado ontem, uma reunião informal com o presidente e a bancada feminina, já estou pegando ali para fazer a inclusão. Ontem a Marta já fez de alguns. E vou recolher todos para levar para a presidência montar a pauta conforme foi acordado. Anuncio em discussão única. Indicação legislativa número 225 barra 2019 da autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de unidade do Colégio da Polícia Militar no bairro de Rocha Miramba, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável. Relator, deputado Felipe Poubel. Em discussão. Senhora presidenta, só gostaria de encaminhar a abstenção pela bancada do PSOL. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. As senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Vai à publicação. Anuncio em discussão única indicação legislativa número 322 barra 2020 da autoria do deputado capitão Paulo Teixeira, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de unidade do programa Rio Poupa Tempo no município de Cabo Frio. Parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples. relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da comissão de indicações legislativas. Os senhores que aprovam, que permaneçam como estão. Aprovado. Retorna ao autor para elaborar a indicação simples. Anuncio em discussão única indicação legislativa número 531 barra 2021 da autoria do deputado Atila Nunes, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Valença. Parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples. As senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. retorna ao autor para elaborar a indicação simples. Pela ordem, deputada Dani Balbo. Olá, queria só expressar aqui a importância e comunicar de antemão para aquelas e aqueles deputados que ainda não sabem que hoje acaba de ser aprovada uma lei de autoria da deputada Maria do Rosário que institui o pagamento de pensão pelo Estado para crianças e adolescentes até os 18 anos vítimas de feminicídio. Feminicídios que vitimaram as mães de forma fatal e do qual essas crianças também são vítimas. E queria ressaltar a importância dessa lei. Primeiro porque o Estado precisa se responsabilizar de alguma forma, na realidade, de todas as formas diante desses tristes episódios de feminicídio que vão vitimando mulheres e que ainda marcam a cultura brasileira. Então é um passo importante no sentido do enfrentamento da misoginia, que é um traço que estrutura a nossa cultura. E esperemos que essa medida seja também uma das propulsoras no sentido de que a gente diminua drasticamente a zero, como é a nossa expectativa, os índices de violência contra a mulher que acarretam em feminicídio, mas que pelo menos seja um passo importante nesse sentido. E dizer que é importante também porque essas vítimas de feminicídio, que são as primeiras, as mulheres assassinadas, deixam como consequência, como eu bem coloquei, as crianças e os adolescentes vitimados no sentido de estarem desprotegidos. Porque, num país em que mais de 50% dos lares são chefiados por mulheres, matar uma mulher é entregar, legar uma criança a uma infância incerta de privações e vulnerabilidades e uma adolescência cheia de fragilidade. Então, queria louvar essa lei e queria deixar já a indicação de que nós caminhamos, seja no sentido de reforçar a lei, através de complementação aqui no Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Presidenta. Eu queria ainda ressaltar a alegria de vê-la aqui presidindo essa sessão. Pela ordem, Sra. Presidenta. Pela ordem, Deputado Iuri. Sra. Presidenta, como eu cheguei um pouco atrasado no plenário, eu queria só reforçar aqui a importância da emenda que a minha bancada, a bancada do PSOL apresentou ao projeto de número 2766 de 2020 do deputado Marcelo Cabelereiro. A gente encaminhou uma emenda, fomos os primeiros a protocolar uma emenda a esse projeto, no intuito de colocar o prazo para laudos e atestados e todas as documentações necessárias de perícia para as famílias dos autistas, o transtorno do espectro autista. A gente percebe que, lá na ponta, muitas mães, principalmente, sofrem muito com o atraso na hora de retirar esses laudos e isso prejudica o atendimento a essas crianças, a esses adolescentes e até mesmo adultos. Isso atrapalha o acesso ao serviço público porque existe uma série de direitos dos autistas que acabam sendo violados por isso porque se você não consegue agendar o neurologista, quando você abre a lista do CISREG, hoje tem 170 mil pessoas no Estado do Rio de Janeiro esperando o neurologista para conseguir esse laudo. Aí você não consegue ter a carteirinha da CPTEA, você não consegue ter a passagem gratuita no ônibus, você não consegue ter o atendimento prioritário que os autistas possuem. Então, a nossa emenda vem para colocar o laudo médico, o atestado médico por tempo indeterminado. Então, quero pedir o apoio de toda a comunidade de defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e valorizar aqui a iniciativa da bancada do PSOL que emenda esse projeto e que eu espero que a gente tenha o apoio dos nossos pares aí quando o projeto retornar a plenário. Muito obrigado. A presidência, deputado Yuri, retirou da ordem do dia para retornar à Comissão de Constituição e Justiça para uma análise mais aprofundada. E está a sobremesa um requerimento sobre a inclusão da ordem do dia no projeto de lei número 3770-2021 de autoria da deputada Dani Monteiro. Em votação. As senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como estão. Inclusão para o projeto de lei só para isso. Aí ninguém falou nada, aprovado. É só aprovado. Aprovado. E agora isso aqui? E a inclusão do projeto de lei número 4355-2021 da autoria da deputada Tia Ju. Projeto de lei número 5462-2022 da autoria da deputada Tia Ju. E o projeto de lei número 5829-2022 da autoria também da deputada Tia Ju. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Passa o seu expediente final. Passa, passamos ao expediente final. O primeiro deputado escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Pega isso aqui para mim. Pega isso aí para mim. Está dando o espalho. O espalho. Tem. Obrigado. Senhora Presidenta Élica, prazer ser presidido por Vossa Excelência, que pela primeira vez assume a condução dos trabalhos em nossa Casa Legislativa. E é importante, de fato, que as mulheres ocupem todos os espaços públicos possíveis. Todos os espaços públicos possíveis. E este é um parlamento que, desde que eu estou aqui, tem a maior representatividade numérica, proporcional e até mesmo substancial que eu tenho presenciado. Então, temos que saudar, porque o mês de março, como deveria ser todos os dias do ano, é o mês que o Parlamento está dedicando às lutas da mulher. Dito isto, entro no tema Segurança Pública. No expediente inicial, aqui me expressei, função de ter assistido 45 minutos de esta audiência pública. E aqui vi alguns depoimentos. O senhor quer apartear? Se quiser, as ordens. Não, eu vou pedir pela ordem. Não pode falar. A minha fala vai ser mais comprida. Pode também. Obrigado, deputado. Mas, continuando. E a audiência pública aqui dizia a respeito à violência que tomou conta do eixo que eu chamo de Jacaré-Paguá, que já passou dos limites da Passa Seca, chegou no Campinho e se dirigiu também para a área de Quintino e Piedade, porque é um coletivo só. E todo aquele território está em disputa de duas facções, ainda com reminiscências das milícias. E no dia de hoje, deputada Élica, eu recebi uma demanda de um cidadão solicitando a nossa interferência em relação às aulas da FAETEC de Quintino, que é ali na Rua Clarimundo de Mello. O antigo Sã, porque os alunos ficariam em risco e já teriam uma parede crivada de balas, para mudar pelo menos o local das aulas dentro do mesmo prédio. E eu aproveitei e trouxe isso aqui na audiência pública. Porque imagine, deputada Élica, eu sei que a senhora conhece a região. Então, pegar o eixo todo de Jacarepaguá. Imaginemos, como referência em Jacarepaguá, a colônia Juliano Moreira. Chegar até a Praça Seca, chegar até o Largo do Campinho e sair pela Clarimundo de Mello a ter piedade, não é uma comunidade. Isso aí, eu já falei, os bairros da Piedade, de Quintino, um pedaço de Cascadura e Jacarepaguá inteira. Olha o tamanho dessa mancha criminal. O Campinho. E o bairro do Campinho. O tamanho dessa mancha criminal. E ali também, deve estar sofrendo também forte influência, me lembro agora, a faculdade de Sousa Marques. A faculdade de Sousa Marques. Porque ali é o Morro de São José, enfim. Então, por mais que o 18º esteja presente, atuando, etc., etc., eu acho que tem que ter um esforço. Dois governos, porque eu volto e repito. Arma e droga, competência da União. Segurança pública, competência do governador. Ações ambientais, ações urbanísticas, ações de regularização fundiária, são competência das prefeituras, mas também competência do Estado. E as próprias prefeituras, de forma suplementar, ainda têm as suas respectivas guardas municipais. Então, se esse trabalho não for integrado, jamais vai dar certo. E o que, infelizmente, vi, em parte aqui da audiência pública, eram alguns parlamentares muito preocupados de responsabilizarem o prefeito, como o governador e o presidente da República, seja ele qual for, não tivessem nada com isto. Isto não é a politização da segurança pública. Porque se tem uma casa política, qualquer política pública é politizada. Mas quando chega a política pública de segurança pública, ser partidarizada, aí é o princípio do fim. Porque o sustentáculo da democracia é a política, inclusive partidária, serem feitos pelos seus representantes eleitos e pela sociedade como um todo. não é militar que define o rumo da política. Ele participa da vida política como cidadão. Até porque, eu me pergunto, deputado Hélida, para encerrar, porque eu vi aqui o deputado criticando muito o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Mas eu me pergunto, será que eu também consigo andar em segurança em outros municípios da nossa região metropolitana? Eu lhe afirmo que não. Apesar do nosso tema aqui, um deputado muito aplicado de Nova Iguaçu, que ainda não está me ouvindo, ele está conversando com o deputado Tônio, não é porque o deputado é de Nova Iguaçu, luta pela melhoria de Nova Iguaçu, gosta do tema desenvolvimento, gosta do tema segurança pública, que ele vai chegar aqui e dizer assim, no município vizinho está tudo ruim e no meu é o céu. Mas, em termos de segurança pública, deputado, eu não conheço o céu em município nenhum, muito menos da região metropolitana. Pode ser Caxias, pode ser Queimados, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, São João de Meriti, Itaguaí, Seropédica, Nilópolis, pode escolher. E também na cidade do Rio de Janeiro, em todas. E se quiser atravessar a Bahia, São Gonçalo, Magé, Guapimirim, Niterói, por aí vai. E até Maricá. E até Maricá. Então, estou fazendo essa contestação exatamente para dizer assim, se a segurança pública de Nova Iguaçu fosse uma maravilha, como aqui foi dito, porque o prefeito está agindo a favor, eu não veria o que eu estou vendo nos jornais, nas televisões, etc. Muito obrigado, senhora. com a anuência do plenário, a presidência vai chamar os trabalhos à ordem e colocar em votação o requerimento de inclusão ao projeto de lei número 4.325, barra 2018, de autoria do deputado Carlos Mink. Os senhores e as senhoras que aprovam permaneçam como estão. Inclusão na ordem do dia do projeto da Renata Souza. Pela ordem, presidente. Deixa só ela terminar de cantar aqui. Também inclusão da ordem do dia do projeto de lei número 6170, 2022, da autoria da deputada da deputada Renata Souza, que dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades a fixarem nas áreas comuns e de circulação de gestantes e puérperas cartazes ou placas para publicação dos canais oficiais de denúncia que versam sobre a violência obstétrica no âmbito do estado do Rio de Janeiro. As senhoras e senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Aprovada. Requerimento ou outro requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 5539 barra 2022 da deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Inclusão da ordem do dia do projeto de lei número 21 barra 2023 da deputada também Marta Rocha. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. E o requerimento de inclusão da ordem do dia no projeto de lei número 25 barra 2023 da deputada também Marta Rocha. Os senhores e senhoras que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. E requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 43 barra 2019 também da deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo orador inscrito é o deputado Fred Pacheco. Boa tarde. Só enquanto o Fred chega ali eu só queria anunciar a presença do querido vereador José Antônio da cidade de Resende vereador de direita que ajuda muito aquela cidade eu queria registrar aqui a presença dele no nosso plenário vereador responsável pelo encaminhamento do centro tecnológico de Resende eu sei que depois que a onça morre todo mundo quer passar a mão mas aquele ali é o verdadeiro lutador da cidade de Resende para que hoje a ciência e tecnologia esteja realizando o projeto do centro tecnológico dentro da cidade muito obrigado pela sua presença José Antônio seja bem vindo vereador presidente gostaria de resistir a presença aqui do vereador de Campos do Goitacasa Rogério Matoso e o vereador Bruninho Viana que inclusive o pai dele fez parte aqui dessa legislatura que foi o Gil Viana que infelizmente morreu pelo Covid-19 tá bom valeu vereadores um abraço estamos firmes pela ordem só anúncio que a gente já tá no expediente final e tem o deputado que já tá na tribuna Fred Pacheco um minuto Fred 30 segundos o senhor vossa excelência tem sempre o meu apreço obrigado meu líder dizer que a senhora tá brilhantando a presidência como o Tia Ju também e é rapidinho um tema dizer que nós abrimos uma frente parlamentar relacionada ao consult e aquele consórcio Tia Ju já esteve presente também relacionado aos estados do sul e sudeste e que é muito importante essa casa tá acompanhando porque vão ser diversas leis diversas propostas e que outras assembleias também tornem real a frente parlamentar e que esses estados estejam caminhando juntos porque o tema principal foram os municípios e cada governador disse a importância da municipalidade e de cada cidade para o estado ser um estado forte só isso mesmo fortalecer agradecer as assinaturas aqui dos meus pares para a criação dessa frente parlamentar obrigado presidente obrigado deputado obrigado deputado frente claro nobre amigo boa tarde presidente muito me honra presidente élicas tê-la aqui comigo hoje presidindo esta sessão e por eu falar inclusive desse tema que acho tão importante usando este momento então mais uma vez parabéns por ontem pelo dia internacional da mulher e muito obrigado por me dar a alegria de tê-la como presidindo esta sessão Obrigada Presidente e nobres deputados amigos deputados e deputadas eu gostaria de falar sobre um tema que eu tomei conhecimento e que fiquei digamos entristecido mas ao mesmo tempo sempre que que identifico alguma coisa que é contrário daquilo que eu luto ou que eu penso a minha cabeça sempre funciona presidente em buscar soluções e convergências sempre foi assim a minha luta é sempre pela construção e eu identifiquei uma notícia que está numa plataforma de rede social no Instagram do nobre e excelentíssimo deputado federal pastor Henrique Vieira pastor Henrique Vieira é o deputado federal do PSOL e que já aqui estendo um abraço ao pastor Henrique porque eu comungo com muitas com muitas ideias divirjo de algumas mas comungo com muitas ideias do pastor uma delas é o fato de também sermos cristãos mas o pastor Henrique ele colocou um post nas redes sociais dele falando assim pelo fim das comunidades terapêuticas as comunidades terapêuticas para quem não conhece ela presta um serviço absolutamente essencial hoje para a sociedade brasileira pois dá um atendimento para pessoas que são dependentes químicos de toda a ordem drogas bebidas e de toda a ordem muito bem eu não vou definir o mérito agora da questão porque mais uma vez eu sempre acho que as divergências elas fazem com que a gente consiga avançar e eu não não vou dizer que que as comunidades terapêuticas elas são perfeitas pois eu acho que não são e também existem erros mas terminar com as comunidades terapêuticas aí sim eu acredito que seja o maior erro deste processo e há um apoiamento do pastor Henrique junto com a deputada federal Sâmia Bonfim propondo inclusive um projeto de decreto legislativo um PDL para reverter a criação do departamento que dá apoio às comunidades terapêuticas então isto é um grande erro nós temos números em outro momento e aí eu queria propor até hoje eu tive a oportunidade de rapidamente conversar com de trocar um minuto de palavra com o deputado professor Josemar que é do PSOL e disse que gostaria de criar uma ponte inclusive com o deputado federal pastor Henrique Vieira para que nós pudéssemos então tratar como melhorar e não terminar se há questões que precisam ser revistas então eu seria o primeiro a ajudar a sanar as questões porque não há dúvida nenhuma que muitas são as situações de reversão das pessoas que estão em situação de dependência química e que são atendidas pelas comunidades terapêuticas quer dizer eu não posso fechar a comunidade terapêutica se ela tem um problema eu preciso ajudar a sanar porque ela seja um braço um braço estendido desde que ela esteja com o equipamento certo com os profissionais corretos com os psicólogos médicos desde que ela seja munida fiscalizada ela é um excelente braço claro existe um contexto também claro e é evidente pela maioria das comunidades terapêuticas estarem firmadas a um processo religioso porque são pastores ou padres ou pessoas ligadas ao contexto religioso infelizmente nós sofremos as comunidades sofrem esse tipo de preconceito também por dizer o seguinte a comunidade terapêutica ela não tem profissional que atende porque fica lá só no contexto espiritual não, não é verdade comunidades sérias fazem trabalhos muito importantes profissionais que são religiosos tem sim um preparo absoluto para tratar estas pessoas e eu digo por conhecimento de causa nós temos lá em Brasília inclusive o deputado federal Eros Biondini é quem mandou um abraço que é o presidente da frente parlamentar das comunidades terapêuticas eu inclusive já abri a frente parlamentar das comunidades terapêuticas aqui nesta casa reabri porque já foi inclusive presidida pelo meu irmão Márcio quando foi deputado estamos reabrindo esta frente parlamentar justamente para tomar conta delas para ajudar a fazer com que essas comunidades elas sejam apoio apoio ao processo medicamentoso ao processo terapêutico ao processo psicológico ao processo psíquico agora terminar encerrar esse atendimento e aqui eu deixo algumas eu queria colocar aqui alguns depoimentos que eu colhi inclusive no próprio site no próprio instagram do nobre deputado veja só que interessante não vou revelar o nome da pessoa mas ele escreve na própria no post do deputado Henrique eu fui salvo por comunidade terapêutica tenho muito a agradecer ao trabalho feito por elas sou uma pessoa produtiva na sociedade sou pai filho esposo graças ao trabalho de uma comunidade terapêutica 90% dos dependentes químicos estão sendo acolhidos dentro de CT se vier ao fim vão para onde isso é um dos comentários tem inúmeros comentários e eu gostaria de chamar atenção aqui ao nobre deputado pastor Henrique Vieira que não que não vá à frente com essa com essa solicitação deputado deputado é um estranho muito esse deputado ser um pastor tomar esse tipo de iniciativa até porque o sacerdócio é um tratamento terapêutico concorda comigo deputado concordo o exercício do sacerdote quer dizer que esse pastor exerce já é um tratamento terapêutico eu acho que ele se confundiu queremos pedir a complacência para que ele reveja o assunto e como você colocou um post aí nessa publicação nós sabemos perfeitamente como tem sido beneficiado a sociedade aquelas pessoas muitas das vezes que fazem uso de drogas são recuperados obviamente algumas coisas precisam ser corrigidas como o próprio colega disse parabéns por trazer esse assunto no seu discurso parabéns concordo deputado doutor tony eu acho que o nosso grande objetivo nesse momento e isso nós vamos convergir se eu conversasse agora estivesse aqui com o pastor ao meu lado diria pastor qual é o objetivo ele vai me dizer salvar vidas não há dúvida nenhuma então eu parto do fim para o começo se o objetivo do pastor Henrique Vieira é salvar vidas pois eu também tenho este objetivo então gostaria de caminhar junto para entender e dizer nós temos números suficientes e eu posso dizer isso com conhecimento de causa não vou usar aqui o momento para não estender e não ficar aqui debatendo questões técnicas com outros deputados também querem usar a palavra mas tenho absolutamente tranquilidade em dizer que a comunidade terapêutica pode ser um instrumento acessório que pode ajudar ela não pode ser só ela caminho mas ela pode ser um braço muito forte e eficaz para o tratamento das pessoas em situação de dependência química outros depoimentos sem citar nomes aqui são comentários no próprio post do deputado e é por isso que eu fico feliz porque eu acho que ele está vendo isso e assim pode rever e ele que escute o meu grito daqui não vá à frente com essa questão vamos discutir vamos parar tudo agora vamos sentar e vamos buscar um caminho para ter a comunidade terapêutica como eu disse como um braço forte acessório para juntos tratar este mal que assola a humanidade quem aqui não conhece um filho de alguém ou teve de repente situação eu passei por isso com o meu pai ora pelo amor de Deus nós não podemos simplesmente terminar então vamos jogar fora todo o trabalho que foi feito não é porque algumas porque alguns cometeram talvez equívocos erros ou precisam ser reajustados só para a gente ter aqui já finalizando presidente gostaria de levantar alguns números aqui olha são 16 mil vagas em comunidades terapêuticas em todo o país são 700 comunidades terapêuticas pelo país então olha assim eu não vejo como problema eu vejo olha a oportunidade que nós temos aqui de trabalhar essa questão e de colocar gente para ser atendida claro como disse bem um pastor e amigo e deputado deputado Tony Pai veja muitos são pastores que existem que colocam a vida como um verdadeiro sacerdócio para cuidar dessas pessoas ah mas existe também a oração o contexto religioso sim mas cientificamente é absolutamente provado que quanto mais a pessoa tem uma ligação com o sagrado mais fácil fica para fazer com que essa pessoa saia da droga que ela estabelece uma relação claro eu não quero aqui usar este momento para pregar mas isso é real isso é cientificamente provado a pessoa estabelece uma relação com o sagrado ela tem mais condições ou seja mais um um passo que ela dá para a sua própria salvação em todos os aspectos seja ela de corpo e de alma no rio de janeiro são 200 comunidades só para a gente ter uma ideia nós temos uma subsecretaria de cuidados especiais da casa civil que hoje tem uma superintendência para cuidar de comunidades terapêuticas não sei se os nobres deputados sabiam disso nós temos hoje a subsecretaria de cuidados especiais ela tem duas superintendências hoje uma que cuida de pessoa com deficiência situações questões envolvendo pessoas com deficiência é outra comunidades terapêuticas combate às drogas ou seja nós já temos um caminho para tratar o problema então terminar é o pior dos é como se eu dissesse assim puxa então agora para acabar com os problemas dos aviões vamos parar de ter viagem então eu gostaria de fazer esse apelo e aí eu faço esse apelo junto a bancada do PSOL para que nós tenhamos essa ponte com o pastor Henrique e que façamos uma revisão não não podemos terminar com as comunidades terapêuticas temos que tê-las como um instrumento prático real de salvação e de transformação de vidas aqui vai o meu apelo e o meu pedido não é repúdio meu pedido para que o pastor Henrique e a deputada Sâmia retirem esse projeto de pauta para que possamos continuar salvando vidas e usando as comunidades terapêuticas como um processo acessório muito obrigado presidente próximo orador inscrito para falar de expediente final deputado Cláudio Caiado vossa excelência dispõe de 10 minutos deputado Boa tarde presidente uma honra estar aqui falando com vossa excelência na presidência boa tarde deputado Tia Ju um prazer mais uma vez estar aqui com a senhora eu queria rapidamente só mais uma vez deixar registrado o deputado Luiz Paulo falou isso hoje também e eu tive aqui hoje na audiência pública de segurança pública e a gente precisa ratificar a importância da união dos poderes não adianta aqui ficarmos acusando e querendo imputar responsabilidade em A em B ou em C em partido A ou B isso é uma coisa a segurança pública do nosso estado hoje é um problema que não tem partido que não tem não tem política e sim a gente precisa resolver esse problema com a união dos três poderes aproveito aqui a oportunidade ontem eu tive com o governador Cláudio Castro mais uma vez eu queria aqui agradecer ao secretário Rodrigo Abel e ao governador Cláudio Castro pela receptividade sempre são pessoas exemplares com as suas condutas eu estou muito grato pela atitude do governador Cláudio Castro sempre comigo eu tive a oportunidade de entregar uma carta para o governador e ocupo a tribuna desta casa para registrar que ontem deixei uma carta aberta contendo inúmeras demandas coletadas coletadas nas ruas durante a campanha para deputado estadual o documento tem o objetivo de solicitar e sugerir de forma pontual melhorias na aplicação de políticas públicas para o nosso estado nas áreas de educação saúde transporte segurança pública direitos animais servidores públicos entre tantas outras necessidades que visam atender os anseios da população dentre os temas abordados na carta aberta destaco aqui a importância da conclusão das obras da estação da gávea obra parada desde de governos anteriores que nós precisamos retomar aplicação de mais investimentos no saneamento e limpeza dos canais e lagoas construção de novas unidades da faetec em regiões do estado ainda desassistidas pela fundação e revitalizações das faetecs já existentes fortalecimento e ampliação do programa segurança presente a fim de aumentar o trabalho preventivo de segurança ampliação de políticas públicas habitacionais dentre outras demandas importantes que no exercício do meu mandato estarei acompanhando não quero aqui me alongar mas quem tiver exteresse a carta aberta está com seu TO inteiro no meu site disponível finalizo a minha fala destacando a receptividade já comentei isso no início do governador Cláudio Castro e gostaria de deixar aqui que a carta fosse registrada no DO desta casa muito obrigado senhora presidente próximo orador a falar no expediente final deputado Felipe Poubel não se encontrando presente próximo orador ah perdão Felipe Poubel vossa excelência dispõe de 10 minutos vossa excelência dispõe de 10 minutos Boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente e quem nos assiste pela TV alheias presidente a minha vinda nessa tribuna hoje em razão de uma infelicidade de uma pseudo artista pseudo artista essa que tenta ridicularizar a classe dos professores eu propus uma moção de repúdio para a senhora Dorothy Helena de Souza Alves conhecida como MC Pipoquinha eu trago aqui para os meus Lopes colegas parlamentares e quero ver um posicionamento da bancada da esquerda para poder cobrar denunciar se posicionar em relação a declaração dessa pseudo artista não podemos admitir a desvalorização da classe dos professores pastor Tonio de Paula os professores são responsáveis de ensinar e são responsáveis pela formação ética dos alunos e eu trago aqui a vocês a fala dessa marginal que para mim de artista não tem nada pastor Tonio de Paula do que ela diz e tenta desqualificar a profissão dos professores ela recebeu uma mensagem no seu Instagram na qual uma seguidora dela diz o seguinte Pipoquinha a professora do meu colégio estava falando sobre o que você faz no seu palco e o que ela faz no palco nada mais é do que cenas de sexo explícito que chegam nas nossas casas através das redes sociais e ela responde dessa forma e fala assim de uma professora tadinha dela já é professora entendeu ser professora olha tem que amar muito a profissão porque ouvir desaforo do filho dos outros é não ter nada o que fazer em casa ou seja o professor não tem o que fazer em casa eu vou até minimizar algumas partes da fala dela porque isso não vai enriquecer em nada gente pelo contrário pelo contrário ela diz o seguinte aqui ser professora e ainda receber o que o professor recebe deixa ela meu baile está 70 mil 30 minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais ela não ganha nem 5 sendo professora às vezes precisa estudar muito não discute com ela não é assim que uma MC vulgo pipoquinha deputado José Mar ataca uma professora eu sou filho de professor com muito orgulho presidente eu sou filho de professor deputado e a senhora é professora o reconhecimento e o respeito tem que ser a todo instante quando se trata de um mestre afinal dali surgem médicos juízes desembargadores deputados músicos todas as profissões passa pela mão dos professores são mestres são mestres então eu trago aqui uma fala um trecho de uma fala dela ela para o show o show não né a bagunça a zona que ela faz diante de quem está assistindo né e diz assim ela parou um dos seus shows e fez um pronunciamento eu não sou vagabunda agradeceu o trabalho e fez uma oração agradeça a Deus por tudo Deus me deu um lugar para mim morar para mim morar nem conjugar ela sabe portanto é bom ter dinheiro é bom ter respeito e é bom ter uma ótima conjugação verbal e acima de tudo respeito ao próximo respeito ao professor fica aqui a moção de repúdio deputado pastor Antônio de Paula deputada Erika Takimoto presidente em exercício deputada Tia Ju deputada Josemar também que é professor está aqui uma moção de repúdio contra em face dessa que se diz artista que para mim não é artista coisa nenhuma uma moção de repúdio para a senhora Dorothy Helena de Souza vulgo MC Pipoquinha muito obrigado presidente próximo deputado inscrito para falar no expediente final deputado Tiago Gagliácio não se encontra presente próximo inscrito deputado professor Josemar vossa excelência dispõe de 10 minutos Boa tarde a todos e todas e todos aos deputados aqui presentes ao que nos assistem pela TV Alerj agradecer mais essa oportunidade de saudar a nossa presidenta em exercício a nobre deputada Élica Takimoto a qual parabenizo e a parabenizo também a Tia Ju que está ali ao seu lado inclusive escutei sua voz esses dias Tia Ju na televisão gratuita na propaganda de rádio é uma honra de ser presidido por vossa pessoa Élica uma guerreira da educação uma profissional de primeira linha defensora dos movimentos sociais e que traz também aqui o debate você que é professora da FaiTech também de uma educação de qualidade também no ensino da FaiTech fica aqui o meu elogio e fico muito feliz com a sua presença nessa presidência e o tema que me traz aqui são dois primeiro é falar dos servidores hoje recebi no meu gabinete um coletivo de sindicatos do FOSPERJ que é o fórum permanente dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro assim como vossa excelência deputada Élica Taquimoto eu também sou servidor público estadual sou professor da rede estadual e sou professor da rede municipal de Itaboraí ambos licenciados para exercício desse mandato parlamentar e esse fórum que é importantíssimo que nós já temos diálogo antes mesmo de vir aqui a casa ele é um fórum que tem 60 categorias organizadas em diversas associações em diversos sindicatos além da discussão e da necessidade dos servidores de se organizarem e de pautas específicas existe uma reivindicação coletiva das diversas categorias que cobram do governador um acordo firmado no ano passado sobre a recomposição salarial a recomposição esta na casa de 26,10% relativo aos anos de 2017 2018 2019 2020 2021 a primeira parcela era de 50% e as outras duas os outros 50% divididos em duas parcelas o que é algo fundamental para garantirmos a retomada da valorização do serviço público no nosso estado é preciso entender que não existe serviço público de qualidade sem a valorização do servidor na ponta quero também aproveitar para dizer que essa recomposição ainda não foi paga apenas a primeira parcela mas não foi paga o pagamento das demais parcelas em questão isso mostra o descompromisso do governador Cláudio Castro com aqueles que fazem o serviço na ponta é preciso entender que essa parcela que seria paga ainda nesse primeiro bimestre não foi paga pelos servidores e aí eu vejo que esses servidores em questão que vão até o nosso gabinete que foram ao gabinete ao nosso gabinete mas também ao gabinete dos demais colegas fazem uma perspectiva pelo diálogo buscam que essa casa legislativa que fez a indicação do acordo que autorizou o governador através da lei 9.436 de 2021 a fazer essa recomposição e que foi paga na sua primeira parcela que o governador está dando calote nessa segunda parcela esperam que o governador não venha a cometer improbidade administrativa porque se foi aprovado por uma casa de leis e foi sancionado pelo próprio governador ele tem que pagar deputado Ottonio de Paula pai ele tem que pagar deputado Yuri ele tem que pagar deputada Elika Takimoto não se pode e não se deve deixar que uma lei que foi aprovada nessa casa de forma unânime que deu a esperança e expectativa das perdas inflacionárias de muitos anos seja anuladas sem nenhum compromisso o governador ao se negar ao fazer esse pagamento mostra a sua face completamente irresponsável e completamente descompromissada com o serviço público quero dizer que se essa alerje se essa casa não se pronuncia nós estaremos transformando o alerje num puxadinho do executivo uma das funções que o parlamento tem é de ser independente independência é cobrar inclusive leis que aqui são aprovadas nós não podemos aceitar enquanto parlamentares que o governador faça o que quer não é de prerrogativa do governador o não pagamento visto que visto que está previsto em lei visto que está previsto em dotação orçamentária logo é de responsabilidade do governador fazer esse pagamento e fazer esse pagamento para esses profissionais que são fundamentais é inaceitável que não se tenha esse pagamento seja da forma que foi acordado que foi combinado e que foi aprovado de forma unânime por essa casa fica aqui a minha saudação aos trabalhadores e trabalhadoras do fórum permanente dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro das diversas categorias que podemos receber no nosso gabinete e dos demais espaços é fundamental a isonomia é fundamental a recuperação a recomposição e a valorização dos profissionais se não pagar nós estaremos aqui denunciando semanalmente essa pauta e dizendo que o governador é contra o servidor essa é a verdade Cláudio Castro é contra o servidor público e faz a sua face ser revelada desta forma esta é a primeira parte do meu discurso da qual fica aqui a minha solidariedade a minha exigência e a minha valorização quero pegar a segunda parte deputada Elika Takimoto para falar da nossa reunião da primeira reunião da comissão de combate às discriminações desta casa da qual sou presidente da qual também participa o deputado Carlos Mink da qual tem o deputado Ottoni de Paula pai também como membro que esteve lá presente da qual tem o deputado Carlos Macedo da qual tem a deputada Índia Armelal a deputada Dani Balbi a deputada Renata Souza e demais colegas hoje fizemos a primeira reunião uma reunião muito agradável uma reunião importante onde debatemos e tiramos algumas ações importantes para a atuação desta comissão a primeira delas é foi retirada por nós apresentada é uma audiência pública para cuidar do racismo na educação e suas formas de combate outra para tratar também do racismo religioso e o aumento de denúncias que é uma outra também que nós tratamos tivemos uma que foi indicada pelo deputado Carlos Macedo em conjunto com o deputado Tony de Paula da intolerância religiosa nas escolas tivemos e teremos a aprovação tivemos a aprovação de uma audiência pública para tratar da lei 20 da lei 10.639 dos 20 anos dessa lei que cuida do ensino da história e cultura afroindígena e o cumprimento da lei desta casa do deputado Carlos Mink da lei 9.457 de 2021 essa lei que é importantíssima a nível nacional que tem uma regulamentação municipal estadual melhor dizendo para tratar de um tema importante visto que nós temos que incluir a questão racial dentro dos debates concluindo temos também a audiência sobre o racismo ambiental enchente alagamento e deslizamentos em conjunto com a comissão de defesa civil e por último teremos uma audiência sobre a situação dos povos quilombolas no Rio de Janeiro mostrando a necessidade de mapearmos entendermos como que está essa situação e duas visitas técnicas uma ao quilombo Maria Conga e Magé e outra aos equipamentos de combate ao racismo no Rio de Janeiro quero dizer que a nossa comissão presidenta Elika Takimoto está trabalhando produzindo e fazendo o debate contra as opressões contra a discriminação racial contra a discriminação LGBTfóbica dentro dessa casa e quero dizer que podem contar com o nosso mandato e também com a comissão para que a gente possa fazer desses temas temas centrais visto que o Rio de Janeiro tem uma história de combate à discriminação e que nós precisamos fazê-la muito obrigado parabenizo mais uma vez as duas companheiras que estão na mesa a deputada Elika Takimoto deputada Tia Ju pela oportunidade e pela benevolência frente ao tempo obrigada próxima escrita deputada Tia Ju vossa excelência dispõe de 10 minutos Boa tarde presidente Erika Takimoto que felicidade ver vossa excelência aí presidindo e esse mês será assim presidido pelas mulheres e conforme eu tinha falado vou estar aqui sempre apoiando essa belíssima iniciativa do presidente Rodrigo Bacelar de deixar a condução dos trabalhos dessa casa este mês a cargo das parlamentares da bancada feminina que este ano muito nos orgulha com o crescimento de 15 com a presença aqui de 15 parlamentares com bastante envergadura para tratar dos temas de todos os problemas da nossa sociedade em especial das questões que as mulheres muito precisam ser tocadas Obrigada aqui professor Josimar pela deferência a nossa pessoa agradecer aqui aproveitando a iniciativa do presidente as ações do dia de ontem que foram diversas e intensas o dia internacional da mulher nós temos aí um mês para tratar e discutir e debater diversas questões e assuntos voltados para a mulher mas como é na mesma data deputada e presidente Érica ontem também e aí por conta das temáticas da mulher acaba não dando tempo e a ênfase que deveria ter ontem completou sete anos do marco legal da primeira infância um tema afeta as mulheres porque todas as vezes que falamos de cuidado remete-se às mulheres quem cuida na maioria das vezes das crianças são as mulheres quem toma conta das crianças quando uma mãe vai sair é a tia é a avó é a irmã tudo está muito ligado à questão feminina então a gente não pode deixar de trazer aqui uma pauta que é muito cara para mim que é a questão é a pauta da infância inclusive nós temos uma frente parlamentar instalada nessa casa instalada agora nós colhemos as assinaturas e vamos marcar já está aprovada nós vamos marcar a reunião de instalação da frente parlamentar da primeira infância da família e da adoção que são temas que eu não abro mão de trazer a pauta do meu mandato do nosso mandato então a primeira infância completa o marco legal a lei 13.257 instituída pelo CNJ 2016 que trouxe ali as diretrizes e parâmetros da primeira infância que vai de zero a seis anos nós temos inclusive leis aprovadas aqui nessa casa que é um programa de acompanhamento dos primeiros mil dias de vida das crianças que está ali exatamente mapeando o a primeira infância que é o momento crucial da vida de qualquer indivíduo é na primeira infância que ocorrem as grandes e as principais transformações que são fundamentais para o desenvolvimento humano que são as mudanças físicas cognitivas as emocionais ali essa lei traz todo o parâmetro a parametrização dos cuidados essenciais inclusive na questão profissional que a criança precisa para crescer na sua plenitude ora como o direito de brincar toda criança tem o direito de brincar e o brincar nobres deputados aqui presentes aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da TV Alerj o brincar é um ato importantíssimo e uma ação importantíssima no desenvolvimento da criança por isso que nós sempre trazemos um alerta para aqueles os pais e aqueles que cuidam de criança que a criança ela deve brincar e estudar principalmente na sua fase de desenvolvimento que é primordial que é da primeira infância e não trabalhar porque isso faz e causa danos terríveis para o desenvolvimento desta criança enquanto sujeito e nós sabemos que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos trazido ali na nossa Constituição Federal e aí veio o Estatuto da Criança e Adolescente ratificar mais ainda trazendo essa figura esse indivíduo como um sujeito de direitos e para além disso prioridade absoluta a criança tem a criança e o adolescente tem prioridades absolutas ela é prioridade deve ser ainda está longe de vermos isso acontecer a prioridade para a criança que saia prioridade absoluta e o marco legal com seus sete anos com programas que trouxeram um ganho incrível para que essas crianças pudessem ser cuidadas já na sua a partir da sua tenridade e aí completa um aniversário de sete anos do marco legal da primeira infância é importantíssimo frisar também que esse cuidado ele precisa ser olhado atento por todos nós porque volto a evocar aí a Constituição Federal o Estatuto da Criança é dever da família é dever do Estado e é dever de todos nós cuidar dessa criança desse adolescente em desenvolvimento mas quero hoje aqui lembrar a todos que ontem dia 8 do 3 no dia internacional da mulher também comemoramos o dia do marco legal da primeira infância vamos continuar fazendo bonito vamos continuar cuidando das nossas crianças vamos continuar lutando para que os orçamentos municipais e estaduais tenham priorização hoje na primeira reunião da comissão da criança do adolescente do idoso que eu também faço parte estou ali como vice-presidente dessa comissão nós tratávamos exatamente presidente da questão orçamentária nós temos uma lei da minha autoria também que é da minha autoria com coautoria que é o OCA a lei do OCA orçamento criança e adolescente uma lei de transparência que traz ali os direcionamentos de que a gente precisa estar olhando para onde e de que forma está sendo aplicado o recurso destinado para as crianças e os adolescentes e volto a frisar é importantíssimo o direcionamento de políticas públicas para a primeira infância os indivíduos esses esses seres que estão aí em construção precisam que essas políticas públicas funcionem de verdade porque isso impactará em toda a vida então vamos aí comemorar os sete anos do marco da primeira infância os avanços que essa política e essa lei instituída trouxe a lei 13.257 e continuar torcendo e vibrando para que as políticas públicas da primeira infância se efetivem de fato e de verdade parabéns ao marco legal da primeira infância parabéns a esse primeiro passo que cuida e traz os cuidados essenciais para as nossas crianças vivas crianças sujeito de direito e sujeito que precisa e deve ter prioridade absoluta obrigada presidente obrigada deputada não havendo mais orador ou oradora inscrita a presidência encerra a presente sessão não havendo não havendo Obrigado.